Teste de choque, dá você desligar a aeronave, isso aqui é só um teste, testando, testando, desligando o monócleo, tá confiando o negócio, peraí. Beleza, deixa ela ver. São quatro horas agora, vou colocar a APU ON, depois de dois minutos. Dois minutos, quatro, um, quatro e dois, quatro e três, a gente volta, só um instantinho. Bom, atenção, vamos ligar esses aqui. Não precisa mexer, isso aqui tá travado. Deixe as luzes, diz que não é nada, também não, vai esperar passar quatro e três. Testando, fazendo o teste de desligamento do Apache. Depois que você ligar a APU e ela ficar ON, aguarde dois minutos. No meu caso aqui vai ser quatro horas e três minutos. Teste de choque. 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 O que eu estou fazendo é desligar a aeronave, são 4 e 3, vamos colocar as manetes aqui em raio. A aeronave ainda está girando, esse aqui geralmente vai ficar em torno de 56, 57. Vou colocar a manete à esquerda em raio, só procurar um botão aqui, é aquele que eles pensam que abaixo tem um milhão de botão aqui para a gente usar, colocando o motor da manete esquerda em raio. Deve abaixar para 50, vou colocar um brake na hélice ali. 46, desligando o motor direito. A hélice vai parar. 16, hélice parando. Vamos abrir aqui, tomar um A. Acho que seria bom abrir esse trem aqui com a hélice girando não. Mas aqui tudo é possível. Desliga a APU. E desliga a chave. More hell. Acho que deu certo. Esse é o H64D Shot Down, desligando a máquina. Deixa eu ver se o manual está mais ou menos isso. Certo. É. Babá. APU certinho. Startup. Lock. Blake. Está travado. APU. É. Altitude. Certo. Off. Off. Negavação. E se não mexi. Aguardei dois minutos. Baixou para 50. Não mexi no estabilizador. Off. É. Basicamente está tudo ok. Valeu pessoal. Desligando o Apache. Depois vamos fazer ligar ele de novo. Acho que já tem um vídeo aí. Mas vamos fazer isso de novo. Enquanto não há nenhum armamento aqui. Vamos refazer alguns vídeos dele. Naquele esquema. Não esqueça de dar o joinha. Não esqueça de compartilhar o vídeo pessoal. Valeu. Fui. A 난araza. O Peis. Dr. O comprehension. Obrigado.